Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui na TV Transporta Brasil, direto da Fenatran 2022. E hoje nós viemos conhecer as novidades da Mercedes-Benz para o mercado de caminhões de 2023, na virada de chave do Euro 6. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o vice-presidente das operações comerciais da Mercedes-Benz no Brasil, Roberto Leonsini, e ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre cada novidade que tem aqui, rapidamente, porque você vai acompanhar aqui todo o conteúdo completo na nossa cobertura. Leonsini, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Transporta Brasil. Legal, Léo. Boa tarde, obrigado pelo convite aí. É um prazer falar para o Transporta Brasil e para o seu público aí. Obrigado também. E vamos começar falando de motorização, né? Porque a Mercedes-Benz trouxe algumas novidades, algumas coisas que são realmente surpreendentes para o mercado brasileiro, a começar do motor OM471 Euro 6, que está chegando aí, já estava no Brasil, mas está chegando com a nova tecnologia EcoBlue Euro 6, e para trazer mais entrega para o transportador brasileiro, equipando as famílias Actros e também o Arox. Vamos falar sobre isso, Leonsini. Vocês chegaram aí àquele número mágico de 8% de redução de consumo e tem algumas outras coisas que trouxeram aí na tecnologia, atendendo a norma Proconv P8, mas não só isso, né? Então, a gente atualizou o OM471 e ele chegou agora exatamente no mesmo momento que ele chega também na Alemanha, né? Então, a gente trouxe direto da IAA o 471 novo e ele vai estar equipando os Arox e os Actros a partir de janeiro com a tecnologia Blue Tech 6 e entregando 8% menos consumo de combustível quando a gente compara ele com o nosso motor OM460, que já é super econômico. Então, é um ganho fenomenal aí, uma redução no custo operacional para o nosso cliente, né? Isso que conta no dia a dia do transportador, do autônomo, né? A economia no diesel, que é o maior custo que se tem no transporte e a Mercedes-Benz está pensando muito nisso. E também nas outras linhas, nas famílias do Acelo e do Atego, novas potências. Vocês conseguiram aí, não é uma adaptação, um reprojeto de fazer o Euro 6 em tudo. É uma dificuldade, mas é uma equação que vocês conseguiram chegar num denominador comum, né? É, a gente atualizou todos os motores com a tecnologia Blue Tech 6. Então, os motores de 4 cilindros, 6 cilindros, Atego, Acelo e os motores OM460, dos Actros, dos Arocs, também com o Blue Tech 6. E o que a gente também fez? Porque não tem só uma atualização de motores, né? O Actros e o Arocs, eles tinham uma eletrônica super refinada, que dava uma série de possibilidades, como os 16 sistemas de segurança do Actros, né? E várias outras coisas que a gente tem no Arocs, eles necessitam de muita informação, muita eletrônica. E agora, tanto a família Acelo como a família Atego também contam com essa mesma eletrônica, né? Por isso que também aqui na feira, nós estamos apresentando o MB Uptime, que é a nossa gestão remota do caminhão, fazendo análise com inteligência artificial, para ver uma possível falha que pode acontecer e evitar essa falha, para que não tenham a parar indevida. Isso era uma especialidade só do Actros, agora passa a ter no Arocs, no Atego e no Acelo. Leão Cine, você falou aí sobre essa questão do produto, mas é muito importante falar do pós-venda também. No pós-venda, a gente estava conversando com as suas equipes, né? O pessoal da diretoria de serviços, lá com o Silvio Renan, eles fazendo um conceito de guemba nas concessionárias, indo conhecer, ou seja, ouvindo mesmo tudo que acontece lá, digamos, no chão de oficina, né? E trazendo resultado, trazendo solução para o transportador brasileiro. É por aí que vocês conseguem chegar a algumas soluções, como por exemplo, agora no caminhão Euro 6, tem um filtro de material particulado, que precisa ter aí uma troca a uma determinada quilometragem, que tem um custo um tanto importante para a planilha da manutenção do caminhão. Só que na Mercedes, eles têm a linha Renove, e eles oferecem esse filtro particulado, parece que é com desconto de até 70% no custo. A tecnologia para atingir o Proconv P8, a gente teve que implementar alguns novos sistemas de tratamento pós-motor, né? E são um dos filtros, é o DPF, que faz a queima de particulado, e esse filtro, ele tem vida útil. Pouca gente está falando disso aqui, né? Mas ele tem vida útil, e a gente pensando no nosso cliente, o que a gente fez? A gente trouxe um sistema de remanufatura para esse filtro. Então, o que vai acontecer? Quando o proprietário tiver que trocar esse filtro, porque obrigatoriamente ele vai ter que trocar, e aí depende do segmento, leve, médio, semi, pesado, cada um com uma quilometragem, etc. Mas também nós estamos falando, por exemplo, de um pesado de 350, 400 mil, depende do regime que o caminhão andar, ele vai ter na Mercedes a opção de comprar um filtro DPF remanufaturado, e vai custar simplesmente um terço do preço do filtro novo. Então, é uma tecnologia que a gente traz da Alemanha, dos Estados Unidos, onde a gente já oferece esse tipo de solução para os nossos clientes. Olha só, como é importante isso para o bolso do dia a dia do transportador, e também vamos falar sobre o acesso ao caminhão, acesso às tecnologias, porque a gente pode dizer que a Mercedes-Benz, nessa nova linha de caminhões 2023, está democratizando o acesso ao Actros, né? Ao caminhão cheio de eletrônica, caminhão inteligente, que vem agora na versão Space. Eu queria que você falasse a importância da chegada desse modelo, e que vai preencher alguns nichos e reposicionando o mix de produtos de vocês, né? É, nós atualizamos todas as linhas e é fácil de perceber que a gente não atualizou o Axon, né? Então, o Axon, ele não vai existir em Euro 6, e nós estamos complementando o nosso portfólio para não deixar esse espaço com um Actros, com a cabine Space, que ela é um pouco mais baixa, e aí a gente cobre alguns segmentos que têm limitação na altura, tanto para o carregamento como para o descarregamento. Cegonha, alguns caminhões de combustível, onde a baia do combustível é muito baixa para carregar, algumas aplicações frigorificadas, onde você entra em alguns lugares que você tem que ter um caminhão mais baixo. Então, o cliente vai passar a contar agora com toda a tecnologia do Actros, né? Numa versão mais acessível, com uma cabine um pouco mais baixa e um painel analógico, ao invés de ser um painel full LED, full digital. Ou seja, mais em conta, mas trazendo o mesmo patamar de entrega, né? Mesma performance, mesma performance de combustível, com a opção de todos os sistemas de segurança também, só que com uma cabine mais confortável do que era o Axor, né? E eu vou dando um boa tarde a você que nos assiste ao vivo, e um salve para você que está assistindo a gente aqui no YouTube a qualquer momento aí. Vamos começar a falar com a nossa galera que está ao vivo com a gente. Um abraço para o Diego Parente, que está sempre conosco, o Fabrício Fortes, o Marcelo Arruda, Paulo André, um salve-salve aí para a Volta Redonda no Rio de Janeiro, a galera que transporta o Brasil de verdade participando aqui com a gente, e acompanhando a nossa cobertura da FENATRAN 2022. E olha só, a Mercedes também tem um foco muito grande em tecnologia. Imagina só um caminhão que não tem espelho, que você consegue gerenciar toda a visão e tirando os pontos cegos da sua direção, utilizando câmeras e telas de alta resolução. Vocês já sabem que a Mercedes veio com a primeira geração do Mirror Can, aqui para o Brasil em 2019, com o lançamento do novo Actros, mas agora tem novidade aí também, né? É, nós também trouxemos, no mesmo tempo que a Europa está lançando, lançou em setembro na IAA, que é outra grande feira, né? Muito importante para a Europa. Nós estamos trazendo a segunda geração da Mirror Cam. O que mudou? Nós encurtamos o tamanho do braço, ele está muito mais perto da cabine do caminhão, e isso facilita demais algumas manobras, né? Onde você tinha um risco de ter algum tipo de colisão com o braço da câmera. E nós reparametrizamos a inteligência das câmeras. Então, você tem uma imagem muito mais nítida, muito mais real e em qualquer tipo de situação, seja diurna a condução, seja noturna a condução, tempo seco, chuvoso, neblina, você vai ter aquela super impressão de conseguir enxergar o conjunto inteiro de uma maneira muito clara e as câmeras te ajudando. É um novo patamar de tecnologia para as rodovias brasileiras. E vamos lembrar que, na sua versão completa, o novo Actros, além de ter esse sistema de visualização digital, ele conta também com tecnologias de segurança ativa, um caminhão que freia sozinho, né, Leão Cine? É, a gente introduziu com o novo Actros o ABA 5, que é um sistema de radar, ele consegue, diferente de todos os outros sistemas dos nossos amigos concorrentes, ele consegue enxergar pedestre, né, os outros radares normalmente eles enxergam massas grandes, como automóveis ou um outro caminhão à frente, o nosso sistema ele consegue enxergar um pedestre cruzando na frente e o caminhão toma decisão se o motorista não agir, ele recebe um alerta, se ele não agir, o caminhão freia sozinho até estancar o caminhão para evitar o acidente, para evitar o atropelamento. É, uma tecnologia usada aí no Brasil que foi, a Mercedes-Benz foi pioneira e está virando uma coisa mais comum nas rodovias, em outros caminhões de outras marcas e também no segmento de comerciais leves. E falando nisso, falando em segurança, em preocupação com o ser humano, a gente lembra que a Mercedes-Benz se preocupa com o motorista, pensa no motorista quando vai lá projetar os seus caminhões, os seus veículos comerciais e pensa no conforto, pensa na ergonomia e pensa nelas também, né? Porque há muito tempo se fala aí nas caminhoneiras, nas mulheres que transportam o Brasil de verdade em não terem tantas condições de trabalho, sofrerem com mais dificuldades ainda do que os homens, mas a Mercedes-Benz tem o seu movimento, a voz delas, que há alguns anos já existe, inclusive com a participação aqui de primeira hora do Transporta Brasil, mas aqui na FENATRAN isso aí se materializou na forma de um caminhão, um produto mesmo que foi projetado por elas e para elas. Eu queria que você comentasse isso, que é uma coisa inédita no mercado brasileiro. Isso foi sensacional, porque você participou de todo o processo, né? A gente começou a discutir dentro de casa que como a gente está super preocupado com o ecossistema de transporte, a gente se preocupa com o cliente, a gente se preocupa com o embarcador, a gente se preocupa com as rodovias, as concessões, a gente se preocupa muito com o motorista. E a gente sentia uma grande dificuldade, a gente escutava nas ações onde a gente apoia treinamento, as mulheres falando que elas não tinham acesso, que era inseguro, que elas tinham vários problemas, porque a gente sabe as condições, às vezes, das paradas dos caminhões, né? Não são boas nem para nós, né, Léo? Que somos do trecho, imagina para uma mulher. E aí a gente começou a pensar dentro de casa, provocar dentro de casa o pessoal, o time que a gente tem de mulheres na engenharia, principalmente na engenharia de cabines, né? E a nossa design tomou esse desafio, começou a desenhar um caminhão, nós expandimos a ideia para receber sugestões pela internet do que o caminhão deveria ter, o que o caminhão não deveria ter, o que era bacana para as motoristas, qual que era a maior preocupação delas, e aí está materializado aqui o caminhão das vozes delas, com penteadeira, fogão de indução, uma bateria exclusiva para secador e outros artifícios de embelezamento, né? E principalmente uma coisa que é inédita é um banheiro dentro da cabine. Então aquela coisa de sair de madrugada, ter que descer do caminhão para ir no toalete, esquece, acabou, não precisa fazer mais, fica na segurança do caminhão, e aí sim, depois, quando encontrar uma parada bacana, aí ela pode usar a parada bacana para tomar um banho, etc. Então, é muito legal, vocês têm que ver, vocês vão ver mais matéria do Léo aí, a gente finalmente materializou o sonho, o que a gente quer fazer? Que é provocar essa discussão da inclusão das mulheres, não só com motoristas, mas na logística, na gestão, no processo todo que a gente tem quando a gente fala de transporte de carga, né? E agora, o ano que vem, a gente inclui ônibus na conversa. Então, nós vamos falar também com as motoristas de ônibus, nós vamos falar com as passageiras de ônibus, para conversar sobre transporte seguro, transporte sem assédio, etc. Olha só, uma iniciativa que é tão importante para o mercado brasileiro, né? E é muito bom ver empresas grandes, como a Mercedes-Benz, fazendo o seu trabalho, não só entregando os seus produtos e fazendo os seus serviços, mas também ajudando as pessoas a ter uma vida melhor. O movimento à voz delas não é só para inglês ver, não, eles realmente são atuantes, eles têm lá no site as histórias das mulheres que transportam o Brasil de verdade, e também eles ajudam a divulgar as empresas de transporte, de logística e de outros segmentos que contratam mulheres para os seus quadros de logística, para os seus quadros operacionais, que também é uma coisa que, às vezes, a mulher tem aquele sonho de ser caminhoneira e falta uma oportunidade. Inclusive, a voz delas já ajudou também a elas tirarem a CNH. E eu agradeço a você aí que está assistindo conosco a nossa transmissão ao vivo, aqui direto do estande da Mercedes. Leocine, muito obrigado por participar aqui com a gente, por estar conosco, e uma boa feira para você aí, viu? Uma boa feira para nós, e se você não veio ainda na FENATRAN, vem que a gente está aqui pronto para te receber. Obrigado. É isso aí, se você não puder vir, acompanhe aqui no Transporta Brasil a nossa cobertura completa, daqui a pouquinho a gente está ao vivo de novo com outros assuntos sobre a vida em movimento. Até já!